É verdade, hoje em dia os inimigos me apresentaram a haterade que eu fazer LR de assassinato... Droppou! O que? What? Caralho! Mano, e eu ainda falei né véi, tipo... Eu ainda falei... Ah, esse moleque aí já droppou mítica de... de mob. Eita, vem boa. Vai ficar assim. Caralho. Tá bom, tá bom.